Muito bem pessoal, meus queridos e minhas queridas, nós vamos começar a trabalhar a partir de agora com o tópico necessidades especiais na aprendizagem. Claro que isso passa pela definição do que são necessidades especiais, então esteja claro, eu espero que você esteja dessa forma preparado para uma aula muito soft, muito tranquila, onde nós vamos conversar sobre esse tópico a partir do seu pdf, que a essa altura já está aberto, então acompanha aí. Vamos lá, necessidades especiais na aprendizagem aqui dentro do Psicologia Nova, com o professor mais bonito de psicologia que você conhece no Psicologia Nova, vamos lá. O que são necessidades especiais? Vamos dar uma olhadinha aqui, a oferta de ambientes educacionais ricos em estímulos favorece indubitavelmente o desenvolvimento democrático da inteligência. Eu já falei para vocês que o viés dessas escolas de educação, do entendimento que deve ser educação, é um viés ideológico e muitas vezes político. Vamos criar então uma educação que seja democraticamente adequada para o desenvolvimento de todos na inteligência e tal. Ok, a gente marca um coraçãozinho e vai para a prova com isso no coração da gente. Considerando a necessidade de uma política educacional que favorece de modo geral a ampla evolução das capacidades de todos os alunos, este trabalho objetivo é refletir sobre a influência da avaliação da aprendizagem para o desenvolvimento pleno do ser humano, etc, etc, etc. Vamos lá. Pessoas com necessidades educacionais especiais, necessidades educacionais especiais, apresentam normalmente impedimentos de longo prazo, essa daqui vai ser a definição. Impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com diversas barreiras podem restringir sua participação efetiva na escola e na sociedade. Nós vamos guardar isso. Crianças com necessidades educacionais especiais. Você lembra como é que nós chamávamos essas crianças antes? Não pode mais. Vamos lá. Não só é politicamente correto, como é adequado. A forma de lidar mudou, de fato, com essa diferenciação da expressão. Antes, criança deficiente, criança retardada e tal, portador de necessidade especial. Então, dentro do contexto escolar, é aquela criança com necessidades especiais que necessita de educação especial, uma educação diferenciada. Para quê? Eu brinquei no início desse vídeo falando dessa gestão democrática do ensino. Essa gestão democrática do ensino vai fazer com que essa criança, que ao encontrar um modelo bastante estereotipado e fixo de educação, essa criança que tem uma dificuldade de aprendizagem, acaba não se desenvolvendo tanto quanto as outras, essa criança deve ter um olhar especial para que alcance os outros. Perfeito? São crianças, então, que como é que nós caracterizamos? Às vezes, a gente tem uma criança lá que, por exemplo, é cadeirante e não necessita de nenhum apoio educacional. Está tudo adaptado, não tem necessidade educacional especial, nada diferente dos outros. E, às vezes, nós temos aquela criança que, por fora, você olha assim, a criança está perfeita direitinho, acabou de sair da fábrica, ainda está com cheiro de carro novo, ainda está com aquele plástico, mas você olha e vê, pô, essa criança não está prestando atenção, não está acompanhando. Talvez ela seja superdotada, talvez tenha TDAH, talvez tenha algum déficit de atenção. Você olhou por fora. Mas, Alisson, tem um aspecto físico aqui. Foi o que apareceu, não foi? Olha, impedimento de longo prazo de natureza física. Opa! Então, nós temos a natureza física. Tem a mental também, tem a intelectual. Ah, pô, TDAH vai entrar nisso, a censura, tudo, tudo. Qualquer criança que tem algum problema de barreira vai ser educada a partir desse viés da necessidade educacional especial. Maravilha! Guardou, então, toda criança? Toda criança que apresente qualquer tipo de limitação em função de uma barreira. O foco, então, da necessidade educacional especial é identificar essa barreira. O processo da avaliação vai avaliar o desempenho da criança, seu desempenho, claro, o quanto que ela consegue em termos de nota, se ela está acompanhando ou não, mas também verificar a família, o professor, a metodologia, o ambiente, tudo, o material didático apresentado, absolutamente tudo. Seguindo. Acerca desse alunado magalhães, mais conhecido como magal, esclarece ser composto por alunos, alunos com dificuldades de aprendizagem, problemas de comportamento. Ah, problemas de comportamento. Então, vai além das definições que nós vimos antes. É verdade, essa definição daqui é a mais ampla que tem. Problemas de comportamento, de ciência física, deficiência. Faltou fia aqui. Física sensorial, cegos, surdos e surdos cegos. Faltou o fia também. Física não sensorial, paralisia cerebral, por exemplo. Deficiência mental, deficiências múltiplas. Somam-se a este grupo, somam-se a estes grupos os alunos com altas habilidades, superdotados, que necessitam de currículo diferenciado por sua superior capacidade de aprendizagem. Aceita que dói menos. Crianças superdotadas necessitariam, então, de uma atenção especial. Por quê? Porque vai dar problema, porque está na teoria. Então, a gente vai entender dessa forma. A criança terminou já as suas tarefas e tal. A tarefa não é desafiadora o suficiente. Ela vai fazer alguma coisa com o tempo livre. Ela não vai ficar paradinha ali, não. Então, é necessário uma atenção especial, sei lá, dando mais tarefa ou, sei lá, progredir essa criança de turma. Não há uma regra para isso, que fique bem claro, para que essa criança se sinta mais útil dentro do processo educativo. Maravilha? Então, qual que é a criança que necessita de atenção especial? Aquela que está muito acima ou aquela que está muito abaixo? E a que está no meio? Deveria necessitar também, mas esse tópico versa sobre quem está... Um, dois desvios padrões na curva de Gauss acima ou dois desvios padrões na curva de Gauss abaixo? É estatística isso aqui. Cumpre mencionar que as pessoas com transtornos... Cumpre mencionar que as pessoas com transtornos invasivos do desenvolvimento, como o autismo e transtorno de defesa, atenção e hiperatividade, também integram esse conjunto de aprendizes que necessitam de uma assistência educacional diferenciada. Os alunos com necessidades especiais educacionais, como qualquer outra criança, jovem ou adulto, também têm direito a desenvolver o seu potencial, assegurado por legislação nacional e internacional, podendo colaborar de modo ativo para o progresso artístico e científico de sua nação. Olha que legal. Não, não vou colocar um coraçãozinho. Importa lembrar que as altas habilidades barra superdotação... Então, sempre que nós falarmos em superdotação, nós vamos poder utilizar esse sinônimo. Altas habilidades podem se manifestar associadas a outras necessidades educacionais de ensino. Sendo encontrados igualmente em pessoas com dificuldades de aprendizagem, problemas de comportamento, deficiência, faltou FIA aqui em tudo, autismo e TDAH, avaliações diagnósticas para verificar a qualidade da aprendizagem constituem uma alternativa viável e necessária para estimular não somente o aprendizado, mas também a inteligência dos alunos. Desse modo, pode-se expandir esse benefício para a população pertencente a segmentos socioeconômicos desfavorecidos e também colaborar cientificamente para uma visão mais completa da pessoa com necessidades educacionais especiais, analisada para além da sua limitação. A criança com necessidade educacional especial não necessariamente é um portador de necessidades especiais. Cuidado! Não necessariamente é um portador de necessidades especiais. Eu tenho uma criança com TDAH. É um portador de necessidade especial? Autismo? Até há essa dúvida. Aliás, há essa certeza. É uma criança portadora de necessidades especiais, etc, etc. Aí tem uma criança lá com deficiência... Perdão, com déficit de atenção. É uma criança portadora de necessidades especiais? Fica difícil. Eu tenho a minha opinião, mas eu não posso colocar aqui porque nunca vi isso em prova ou em livro, asseverando que é de uma forma ou de outra. O que você vai ter que guardar é... Há quem cabe... Temos as crianças portadoras de necessidades especiais aqui e as outras. Há quem cabe as necessidades educacionais especiais? Há todo mundo que necessite. Há todo mundo que passe por algum tipo de barreira de médio e de longo prazo. Mais de longo prazo, que foi a definição que nós vimos. Vamos respeitar essa definição. Temos essa fonte, Fernandes, Tereza, enfim. Seguindo. A noção de necessidades educacionais especiais entrou em evidência, um pouquinho de história, a partir das discussões do chamado movimento pela inclusão e dos reflexos provocados pela Conferência Mundial sobre Educação Especial, realizada em Salamanca, na Espanha. Foi muito significativo isso aqui, professor? Eu sou pra caramba, em 1994. Nesse evento foi elaborado um documento mundialmente significativo que você vai colocar na sua prova, caso peça. Isso aqui é a história, minha gente. Declaração de Salamanca, e no qual foram levantados aspectos inovadores para a reforma de políticas e sistemas educacionais. Então, a Declaração de Salamanca vai ter uma importância fundamental no sentido de trazer à baila aqui vários países para discutir. Peraí, nós temos crianças que necessitam de uma educação diferenciada. Nós temos que incluir essas crianças. Crianças com síndrome de Down, por exemplo, vamos continuar excluindo e colocando elas nas rapazes? Nada contra as rapazes. Elas cumprem o seu papel de forma brilhante, diga-se passagem. Mas, será que ela tem que ficar ali? Será que não é condenar a criança a uma exclusão social? O que acontece? A partir dessa Declaração de Salamanca, em tese, no Brasil inteiro, não vou falar no mundo porque eu não conheço o mundo todo, mas, em tese, no Brasil, começou-se a pensar na inclusão, em política de inclusão. Chegou tarde. Uma política bastante necessária. Um posicionamento do governo bastante necessário. De acordo com a Declaração, durante os últimos 15 ou 20 anos, tem se tornado claro que o conceito de necessidades educacionais especiais teve que ser ampliado para incluir todas, todas, olha o que eu falei, todas as crianças que não estejam conseguindo se beneficiar com a escola, seja por motivo for, não sei o quê, né? Seja por que motivo for. Pronto, seja por que motivo for. Talvez a minha dislexia aqui, seja alguma criança com necessidade especial, minha dislexia aflorou, eu fui, deu final, esqueci e deu início. Seja por que motivo for. Desta maneira, o conceito de necessidades educacionais especiais passará a incluir, além das crianças portadoras de deficiências, aquelas que estejam experimentando dificuldades temporárias ou permanentes na escola, as que estejam repetindo continuamente os anos escolares, as que sejam forçadas a trabalhar. As que sejam forçadas a trabalhar, Alisson. É, Declaração Salamanca fala isso, então você coloca na prova. As que vivem nas ruas. Nossa, estou entendendo. Quer dizer, então, que esse viés, essa ótica de necessidades educacionais especiais, trabalha com aspecto social também. É verdade. Então, nós direcionamos, além do aspecto pedagógico, para o aspecto social também. E psicológico, por que não? Tudo que for necessário para melhorar a qualidade de vida da criança, para que ela possa, de fato, democraticamente aprender. Seguindo aqui, as que moram distantes de quaisquer escolas, as que vivem em condições de extrema pobreza, ou que sejam desnutridas, as que sejam vítimas de guerra, ou conflitos armados, olha as crianças sírias aqui, as que sofrem de abusos contínuos físicos, emocionais e sexuais, ou as que simplesmente estão fora da escola, por qualquer motivo que seja. Nossa, expandi minha mente. Agora eu estou entendendo. É qualquer criança que esteja tendo o seu processo de aprendizagem afetado. Qualquer criança. Só que nessa declaração do Salamanca, a despeito das outras aulas, onde nós falamos de problemas psicológicos, físicos, temos problemas sociais, guerras, a criança mora longe, extrema pobreza, qualquer motivo que faça com que ela saia da escola, maravilha, é uma concepção muito mais ampla, muito mais honesta, já que nós queremos essa educação democrática. Seguindo aqui, acredito que vocês estejam percebendo essa evolução dos conceitos. Olha aí, a declaração do Salamanca, portanto, estabeleceu uma nova concepção, extremamente abrangente, de necessidades educacionais especiais, que provoca a aproximação de dois tipos de ensino, o regular e o especial. Nada de separar. Na medida em que esta nova definição implica que todos possuem ou podem possuir temporária ou permanentemente necessidades educacionais especiais. Ah, Alisson, mas você falou que era de longo prazo, lá no iniciozinho. É verdade. Mas vocês vão entender isso de forma abrangente. Então, temporariamente, está tendo algum problema, está doente, está com cachumba, criança necessita de atenção especial, a criança quebrou a perna, não está com problema em casa, o pai bebeu demais e a criança sem querer se machucou ali na escada, na quina da mesa. A casa não tem nem escada, não tem nem mesa, às vezes. Você sabe do que eu estou falando. A criança necessita de atenção especial. Então, vamos pensar de forma bastante ampla e, claro, inclusiva, para sermos coerentes com esse tópico. Dessa forma, essa visão ampliada de necessidades especiais educacionais orienta para a existência de um sistema único que seja capaz de prover educação para todos os alunos. Faltou um S e não foi culpa minha dessa vez. Se fosse o FII, seria culpa minha. Todos os alunos, por mais especial que este possa ser ou estar. Os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, elaborados com base na Lei de Diretrizes e Base da Educação de 1996, orientam a respeito de estratégias para a educação de alunos com necessidades especiais. Para isso, estabeleceu o material didático pedagógico intitulado Adaptações Curriculares, que insere-se na concepção da escola inclusiva defendida na Declaração de Salamanca. Ah, então vamos estudar esse manual. Não, você pode baixar na internet, dar uma lida e tal, não vai ser o nosso foco aqui. Até porque o tópico não foi Adaptações Curriculares nesse ponto. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, apesar de ser bonitinho, Parâmetro Curricular Nacional, Lei de Diretrizes e Base e tal, também temos muitas coisas bonitinhas aqui, onde nós ganhamos o coraçãozinho. Mas a ideia central desse assunto é ter essa visão mais ampla, inclusiva. Ah, então vai além do portador de necessidades especiais. Vai além dos problemas mentais, dos problemas físicos, entra nos problemas sociais, sim. Não é só de longuíssimo prazo, não é algo incapacitante a longo prazo. Eu não falei que era incapacitante, falamos no início que era de longo prazo, mas agora pode ser um prejuízo temporário ou um prejuízo de médio e de longo prazo. Toda criança que tiver um tipo de barreira vai ter de ter. Essa ter de ter foi ótimo. Terá essa atenção especial. Está aqui a fonte e tal. Em resumo, em que condições encontramos as necessidades especiais na educação? Para fins de concurso? Em qualquer limitação que surgir e que atrapalhe o processo de aprendizagem. Em qualquer uma, professor? Qualquer uma. Qual a raiz dos problemas de aprendizagem? Isso aqui é uma discussão filosófica muito grande. Quem que surgiu primeiro? Então, já que isso apareceu, Será que eu vejo isso pela psicanálise? Não, você vê pelo nosso slide. Ok? Assim, na origem... Nosso slide e o seu PDF também, que está muito mais rico aqui. Assim, na origem dessas dificuldades na leitura, escrita em matemática, Temos tanto problemas de ordem neurológica, física, como social, cognitiva... Tcharam! Encontramos, então, a resposta. Destaco que, embora as dificuldades sejam causadas por problemas fisiológicos, a extensão em que as crianças são afetadas por elas frequentemente é decidida pelo ambiente em que vivem. Questão de concurso, então. Considerando que a criança tem um problema neurológico, um problema biológico, não cabe ao pedagogo, não cabe ao psicólogo fazer as adaptações necessárias. Cabe ao médico. Olha que loucura! Já caiu em concurso, já caiu em prova, prova de pedagogia, perguntando isso. Cabe sim. Por quê? Independente da origem, nós temos repercussões na sala de aula. E quando eu falo no campo da sala de aula, eu falo no campo social, da relação interpessoal. Perfeito? Que fique bem claro isso. Temos essa consequência na sala de aula. E sim, o problema é somente neurológico, somente biológico, que também é neurológico. Neurológico também é biológico, aliás. O pedagogo, o psicólogo, o professor, todo mundo vai se envolver, porque há uma repercussão aqui na sala de aula. Diagnósticos possíveis. Eu sei que você estava com saudade, você estava... Volta para a psicologia. Não, tudo que a gente falou até agora tem a ver com psicologia. Mas eu quero munir você com algumas ferramentas, alguns conceitos, para que na hora da prova você não seja surpreendido. Dá uma olhada. Quais são os conceitos técnicos que eu quero que vocês guardem? Diagnósticos possíveis. Eu não estou falando que essas são as únicas necessidades especiais, mas que é possível que essas ferramentas te auxiliem. Primeiro conceito, afasia. Sempre que tiver um A aqui na frente, você desconfia que sempre tiver um A. É um distúrbio na formulação e compreensão da linguagem. Uma deterioração da função da linguagem depois de ter sido adquirida de maneira normal e não causada por dificuldade intelectual. Em outras palavras, a criança fala normalmente. E aí sofreu um acidente de carro. Infelizmente, o pai estava lá mexendo no celular, bestalhado. Bateu o carro, a criança sofreu uma concussão. E aí, apresentou após esse acidente um quadro de afasia, uma dificuldade na expressão da linguagem, por exemplo, na compreensão, formulação e compreensão da linguagem. Poxa, Alisson, então isso aqui é um quadro muito amplo. A única característica que eu vou guardar, a única característica que eu vou guardar é que é depois de aprendido. A criança tem uma habilidade, perdeu isso. Precisa passar por uma reabilitação neuropsicológica, neuropsicopedagógica, whatever, joia. Afasia... Então, temos vários tipos de afasia, viu? Afasia de Wernicke é uma alteração na linguagem oral e escrita, tornando a comunicação sem muita precisão, o que é ocasionado por uma lesão neurológica. A criança sofre, então, uma compulsão, por exemplo, o seu lobo temporal afetado, especificamente na área de Wernicke, e ela vai ter uma dificuldade muito grande nessa expressão da linguagem oral. Ela vai falar, vai achar que está falando, mas na hora de sair, sai só a minhoquinha. É diferente, por exemplo, da afasia de Broca, onde ela vai ter uma dificuldade na interpretação da linguagem. Afasia de Broca, interpretação afasia de Wernicke, expressão da linguagem. Ok? Seguindo aqui, alexia. Não, alexia. Vamos chamar de alexia. É uma disfunção onde é perdida a capacidade de ler, sendo esta adquirida previamente. É um tipo de afasia. Geralmente vem acompanhada a perda de habilidade com a escrita, mesmo com a pessoa entendendo a língua falada. Dislexia. No A, a pessoa perde. Vocês perceberam? Apareceu A, a pessoa perde. A, a afasia. Alexia, Alisson. Não, não, Alisson não. É nome próprio mesmo. Dislexia. Agora é dificuldade. No A, a pessoa perde. Na diz, o cara tem dificuldade. O que é a dislexia? É uma dificuldade na área da leitura, escrita e soletração. Ela é frequentemente caracterizada por dificuldade na aprendizagem da decodificação das palavras e pode afetar tanto a leitura, interpretação errada do que está sendo lido, quanto a escrita, troca de letras, repetição de palavras. Eu tenho muito dessa repetição de palavras. Vocês já devem ter percebido. É problema da entrada da informação e da saída. Leitura, escrita e soletração. Então, a criança, o que acontece com ela? Na hora de interpretar, ela enrola o meio de campo. É uma patologia? Sim, é um problema, é um transtorno. É tratável? É diagnosticável? Ah, mas isso vai cristalizar a criança. Bora deixar de conversinha mole? Bora pensar em concurso? Bora pensar na vida real? Criança com dislexia, o que a gente faz? Tem tratamento. Não é medicamentoso, claro, mas tem tratamento, tem acompanhamento. Qual que é o papel do psicólogo? Fazer o diagnóstico. Aí já deve ter aluno assim. Meu Deus, psicólogo fazendo diagnóstico. Aí já sobe em cima de uma mesa, levanta uma bandeira. Para com isso, meu amigo. Seus pacientes vão sofrer se você não tiver uma visão real do que acontece. Tem criança com distúrbio na leitura? Tem criança. Qual que é o distúrbio que ela tem? Vamos ver. Ela já aprendeu e perdeu? Não consegue mais? Lá pelo ar. Vamos ter uma afasia. Ela tem só essa dificuldade na hora de interpretar um texto. Ela olha, lê várias vezes e cada vez interpreta uma coisa diferente. Temos a dislexia. A criança na hora de escrever, ela inverte a forma de escrever. Às vezes ela troca a ordem da palavra. Ela faz que nem eu. Ela lê invertido algumas vezes. Ela repete palavras. Provavelmente nós temos uma dislexia. Entendeu? Diz, dificuldade. Pensou em diz, dificuldade. Pensou em a, acabou. Perdeu? Perdeu mesmo. Precisa da reabilitação. Não necessário o tratamento medicamentoso aqui. Disgrafia é uma deficiência na habilidade para escrever. Primeiramente em termos de caligrafia, mas também em termos de coerência. Caramba, mas é um termo muito amplo. Disgrafia. A pessoa escreve, a letra é ruim. Disgrafia. Ficou fácil, não ficou? Professor, você tem desgrafia. Não, minha letra é ruim mesmo. Não vem com essa história, não. Já tenho 32% de dislexia. Você vai querer colocar desgrafia para mim. Não sou médico. Brincadeiras. A parte, vocês veem que esses conceitos são amplos. Que uma coisa é o cara ter a letra feia. Outra coisa é o cara escrever de forma incoerente. Eu não vou separar isso. Aqui o conceito é o que eu carrego para a prova. Eu não quero saber mais do que os conceitos, do que a banca. Eu me preocupo com isso depois, na vida real. Descalculia. É uma desordem neurológica específica que afeta a habilidade de uma pessoa de compreender e manipular números. Ah, professor, eu tenho isso porque eu sou da área de humanas. Não, você tem isso porque é preguiçoso mesmo. Você não treinou. Você não tem descalculia. Para ser classificada como descalculia, não pode ser causada por problemas na visão, e ou audição. O termo descalculia é usado frequentemente ao consultar, especificamente, a inabilidade de executar operações matemáticas ou aritméticas. Mas é definido por alguns profissionais educacionais como a inabilidade mais fundamental para conceitualizar números. Olha como isso daqui, de fato, é mais fundamental, mais primordial, como um conceito abstrato de quantidades comparativas. Não vem com essa história. Eu tenho isso porque eu sou de humanos. Não, não tem não. A calculia. Você já sabe o que é a calculia. Enquanto que na descalculia o cara tem dificuldades muito fortes na calculia. É um transtorno específico da habilidade aritmética que torna a vítima totalmente, totalmente incapaz de fazer contas matemáticas. O déficit no domínio de habilidades de contagem básicas, como adição, subtração, multiplicação e divisão, é mais comum do que em habilidades matemáticas abstratas envolvidas na álgebra, trigonometria, geometria ou cálculo. É uma forma de afasia, a perda da capacidade da compreensão de linguagem. Desortografia. Você já sabe o que é. O nome, você acabou de aprender alemão aqui. É a justaposição de conceitos. Desortografia. A dificuldade de aprendizado e do desenvolvimento da habilidade da linguagem escrita expressiva. Essa dificuldade pode ocorrer associada ou não a dificuldade de leitura. Isto é, a dislexia. Na verdade, nós vamos ter vários disassociados. Muitas vezes, desortografia com dislexia. Disartria. É uma perturbação neurológica caracterizada pela dificuldade em articular as palavras de maneira correta. E isso aqui é comum em acidentes vasculares cerebrais. Não se chama mais assim, mas tudo bem. Doenças de Parkinson, doenças de Huntington, doenças neuromusculares progressivas e tal. A pessoa tem uma dificuldade crescente, ou às vezes estacionada, né? Estacionada aqui. De articulação. A forma de falar fica bastante comprometida. Uma breve síntese bem rápida. As dificuldades em leitura implicam normalmente uma falha do reconhecimento e na compreensão do material escrito. Sendo que o primeiro é o mais básico de todos os processos. Pois o reconhecimento de uma palavra é anterior à compreensão dela. O reconhecimento de uma palavra é anterior à compreensão dela. Isso aqui é Vigotes, que é Piaget, é quem? Não, isso aqui é Neurologia. Pronto. Esse transtorno manifesta-se por uma leitura oral lenta, com omissões, distorções e substituições de palavras, com interrupções, correções e bloqueios. Ok? No entanto, há crianças que têm apenas problemas nas operações relacionadas ao reconhecimento das palavras e podem compreender uma explicação oral. São os disléxicos. Nem todo disléxico vai se comportar dessa forma. É um grande problema da definição de dislexia esse. Nós vamos ter algumas crianças que têm dislexia e o transtorno tem um padrão e temos outras crianças com dislexia também e o transtorno tem outro padrão. Isso não está muito uniforme, porque a ciência não é uma, digamos, é algo estanque. É uma algo que vai dialeticamente crescendo. Então, está sempre mudando. Ok? E eu acho que a gente não chegou num diagnóstico adequado. Na minha modesta opinião, diagnóstico adequado de dislexia. Mas, para concurso, guardem as definições dos slides aqui apresentados. Também existe um outro grupo de crianças que lêem bem as palavras, mas possuem sérias dificuldades para compreender o que lêem alunos com dificuldades na compreensão. O caso extremo desse problema constituiria os sujeitos hiperléxicos, que são os alunos que lêem mal as palavras e têm problemas tanto na compreensão oral quanto na da escrita. Analisando detalhadamente as habilidades implicadas no reconhecimento e na compreensão, os disléxicos teriam a compreensão oral, mas seriam deficitários no reconhecimento das palavras escritas e na compreensão dos textos. Aí você pensa, professor, é por isso que eu aprendo mais com vídeo-aula. Você entendeu onde é que eu estou querendo chegar? Talvez você tenha dislexia e não saiba. Para para pensar um pouco. Porque você tem todos os canais de aprendizado, certo? Bem rapidinho aqui, isso vai servir para o seu concurso. Se você acredita que você aprende mais de um jeito do que de outro, você ainda está naquela teoria dos estilos de aprendizagem, que eu já falei antes. Isso não tem ciência nenhuma. Você está apenas habituado a aprender mais por vídeo-aula ou mais por PDF. Aí o seu concorrente que consegue se desbloquear para isso, está usando o que é necessário, o que é possível. Até por música, que é uma droga, né? Mas enfim, tem professor que canta. Tem padre que canta. Por que não tem professor que canta? Então, brincadeiras à parte, todo mundo aprende por todos os canais. A aprendizagem é uma das funções mais básicas que nós temos. Antes mesmo de a gente sujar as nossas fraldas, nós já estamos aprendendo. Então, aprendemos por todos os canais. Agora, se você é o tipo de concurseiro que acredita mesmo nisso que acabei de falar, veja, a história da dislexia é muito frequente na população. Jóia? Principalmente numa população como a nossa, que não tem cuidado nenhum na área da educação. Ok. Quando a criança que define tal dificuldade, quanto aos critérios que definem tal dificuldade aqui da dislexia. Deixa eu ver se a gente falou disso. Não, pronto. Analisando detalhadamente as habilidades implicadas no reconhecimento e na compreensão, disléxicos teriam uma compreensão oral, mas seriam deficitários no reconhecimento. Bom, beleza. Já falamos disso. Vamos para o slide, para o parágrafo de baixo. Quanto aos critérios que definem tal dificuldade, essa galera aqui menciona que, mais do que ter uma dificuldade leitora, as crianças disléxicas têm que cumprir uma série de critérios traçados para descartar possíveis explicações para o seu problema. E, dentre eles, podem ser citados visão e audição inadequadas. A ausência de incapacidades neurológicas ou físicas graves. A ausência de problemas emocionais ou sociais significativos. Oportunidades adequadas para ler e aprender. E a ausência de carência socioeconômica. Professor, então, psicólogo, que vai ajudar no diagnóstico. O diagnóstico não é exclusivo do psicólogo, que fique muito claro. O professor pode dar esse diagnóstico. Ah, mas ele não é preparado. Para com isso. O psicólogo não é santo, não. O psicólogo não é Deus, não. E quem está em contato direto com o aluno ali? Ah, menino, menino. Preste atenção. Como é que se faz esse diagnóstico? Analisando o padrão de comportamentos da criança em vários ambientes. Diagnóstico de dislexia e dos outros lixos também. Então, analisando o padrão de comportamentos da criança em várias situações e descartando hipóteses. É problema socioemocional? Problema de nutrição? É problema de raiva do professor? É problema com material didático? Vamos descartar, vamos descartar tudo isso. E aí, sobrando o diagnóstico de dislexia, é possível que seja. Porque ainda assim, há uma possibilidade de erro. Ok? O diagnóstico, ele é necessário para que se traçam programas para lidar com essa criança ou com o adolescente ou com o adulto concorceiro. Tem muito adulto concorceiro com dislexia. Explicam também que o conceito de dislexia se refere à implicação de que existiram comportamentos que diferenciariam a dislexia de outros tipos de dificuldades de leitura. Mas alguns estudos concluíram que não há provas que apoiem a existência de uma síndrome especial de dislexia, distinta da de outros casos e dificuldades específicas de leitura. E ainda há a suposição de que a síndrome seja de origem genética. E se a causa da dislexia é genética, então não é provável que afete seletivamente o grupo de crianças que mostram a dificuldade de aprendizagem e leitura. E é provável que afete crianças que têm dificuldades mais gerais, além dela. Então, qual que é a causa da dislexia? Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Resposta para o seu concurso. É aquele caldo de chuchu, aquele caldo de biloca que você aprendeu no primeiro ano de faculdade e que você usou para o resto da vida. É biopsicossocial. Acredite, vai colar aqui a causa da dislexia, ninguém sabe. Biopsicossocial. Tem estudos dizendo que é genético? Tem, mas nenhuma banca no Brasil admite o aspecto genético na fundamentação de nada. TDAH é genético. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é genético. 100% genético é o que se fala lá fora. E os psicólogos no Brasil ainda não, é social e tal, por uma postura política. Mas na vida real é genético. Nenhuma banca falou disso até hoje. TDAH tem a causa genética. Não, fala que tem uma fundamentação. Se a banca falar que tem uma fundamentação, não é a causa, é um aspecto. Está correto. Tem uma fundamentação social, o professor Alisson falou que era genético. Tem uma fundamentação social? Ok. Quando eu penso em a palavra fundamentação, que é muito importante para a gente, eu digo que tem influência. Ok. Eu admito como correto também. Vocês entenderam? Vão na malemolência na hora da prova para interpretar e pensar o seguinte. Brasil é um país atrasado em termos de ciência. Então, tudo isso que a gente está ensinando, tirando a dislexia, já tem uma causa definida. Às vezes, aspecto social não. Enfim, mas já avançou um pouco nisso. Para a dislexia, não sei qual que é a causa. TDAH é genético, mas na hora da prova, provavelmente a banca vai dizer que tem uma fundamentação. Tem um componente biopsícola social. Aí você marca tranquilamente, mesmo sabendo que na vida real está errado, porque você quer a sua aprovação. Maravilha! Apesar das conceituações mencionadas, acima quanto à dislexia, é importante esclarecer que a Júria Guerra, fantástica, comentam que, ao serem consultadas as obras que descrevem a dislexia como tentativas de definir modos de intervenção reeducativa, chamam a atenção a importância das divergências que separam os especialistas. Isso em 1984. A facilidade na leitura não depende só da percepção visual, mas também de uma diferenciação das letras, em que algumas conversam, conservam, olha a dislexia aqui, com valor, conservam um valor pela posição de certos elementos no espaço, de uma ordenação nas palavras, de uma seriação nas frases. Mas, além de todo esse processo, a leitura também engloba o processo de análise e de síntese, que dá um sentido a essa nova forma de expressão linguística. Só ocorrendo quando são possíveis a integração e a diferenciação. Se existe inicialmente na leitura um mecanismo de análise e síntese, depois da linguagem escrita, ela se torna autônomo. Ele se torna autônomo mesmo permanecendo como parte da linguagem oral, mas com formas discursivas particulares. E aí acontece o aprendizagem. A Júria Guerra diz que esses tipos de perturbação em questão também são descritos com diversas denominações. Dislexia específica, dislexia, dislexia, cegueira verbal congênita, etc. No entanto, o termo é aplicado indiscriminadamente a qualquer criança que apresente dificuldade de aprendizagem. Então, que fique claro que esse conceito é muito mais amplo do que o que nós gostaríamos de ter hoje em dia. Resumindo, pode-se dizer que estamos atualmente em um impasse. Isso, nesse ano, é um impasse. A noção de dislexia se dissolve em uma multiplicidade de sintomas, de mecanismos psicológicos, de origens etiológicas, de enfoques reeducativos, aos quais a análise científica já não reconhece realidade objetiva analisável. As próprias alexias não são bem conhecidas e apresentam, assim mesmo, formas muito variadas. Supondo que fossem mais bem conhecidas, tampouco essas alexias permitiriam, por si próprias, contudo, a compreensão de distúrbios menos profundos. Dislexias e alexias requerem, para cada uma de suas formas, análises especiais. Só elas permitirão saber em que medida essas formas são comparadas. Maravilha, tranquilo? Não, tranquilo. Tranquilo, não. Então, essa última frase, essa primeira frase do último parágrafo, resume o que você tem que levar para a sua prova. Maravilha? Meus queridos e minhas queridas, nós terminamos. Espero que vocês não tenham feito um autodiagnóstico, mas que tenham entendido, interpretado muito bem essa nossa aula. Por quê? Eu quero a aprovação de vocês. Um grande abraço e até as próximas aulas. Terminamos esse assunto. Fui!